Cara, é muito louco entender que ainda tem gente hoje que senta na frente do cliente pra fazer um briefing pra saber como que ele vai montar o projeto do cliente. Se você não sabe como que o cliente precisa receber o projeto, qual é o problema do cliente e qual é a ferramenta que resolve a solução, você nem começou o teu negócio ainda. Tua agência nem existe, hein? Nem existe, isso é pesado. Sacou? E aí, se eu não existo, como é que eu tô operando no mercado? Tô cobrando mil, mil e quinhentos. Por isso você olha, às vezes eu falo, cara, no mínimo três mil reais por mês, o cara olha como? É porque ele não entendeu que existe um negócio aqui, existe uma empresa, existe um produto, características, problemas e soluções. Não é sobre o serviço. Saudações, comandante. Robson aqui. João aqui. E a gente tá começando uma jornada nova com vocês aqui. Chama aqui COF. A gente tá trazendo isso da metodologia de acompanhamento, que é uma rotina, um ritual que você precisa fazer toda segunda-feira pra dar start na semana. Pra que você traz as metas da semana, o que tem que ser desenvolvido. Então, o que a gente quer trazer pra vocês aqui é uma oportunidade, se você achar interessante, de ter a nossa liderança na tua agência. A gente sempre vai trazer um tema, vai trazer uma atividade massa e vai trazer sempre uma linha pra que você possa executar, uma missão. E é um ritual que a gente começa aqui, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, toda segunda. Toda segunda-feira, 5 horas da manhã, um novo episódio aqui pra você, trazendo metodologia, trazendo fundamento e trazendo pra você o que é o principal. Uma missão pra você executar na semana e garantir que a sua agência vai dar um passo a mais, vai avançar, vai ter de fato o resultado. Mais algum recado do Plim Plim? Tem um recado sim, se você quiser pedir algum tema ou também acessar o material que a gente vai estar disponibilizando pra vocês, tem o link aqui na descrição, vai lá. Eu acho que é muito importante também pra gente entender os momentos que você tá, os desafios que você tá passando por aí e a gente conseguir criar mais conteúdos específicos. Massa. Vai ter um formulário, primeira vez que você vai se cadastrar, vai ter um formulário pra gente entender o teu momento também. É massa a gente poder saber como você tá chegando pra poder desenvolver os próximos conteúdos. Como eu falei, aqui a gente tem um primeiro episódio e também um briefing. E aí é o seguinte, você vai ter acesso ao framework que a gente vai utilizar pra guiar o nosso episódio hoje. A gente não vai fazer todo um planejamento estratégico, que é a meta, né? Sim. Planejamento estratégico. Planejamento estratégico. A gente vai falar sobre um planejamento estratégico focado na estruturação da tua agência agora. Por quê? Se você começa errado, se você começa trazendo tudo pra ti, daqui dois, três, quatro meses você virou um mochileiro. Aquele cara que só sai da agência com o notebook nas costas. O cabinho do Wi-Fi. É. O cabinho do Wi-Fi, que é o cordão umbilical. Surgiu isso na nossa mentoria semana. E aí, cara, você tá preso na operação, você virou funcionário dos teus clientes, você não consegue mais escalar. Então, a parte do planejamento estratégico serve pra você que quer começar agora, pra você que também já tem uma agência e tá nesse platô de crescimento, não consegue aumentar faturamento e tal. Então, vai servir pra você olhar pro teu negócio de uma forma estratégica, de fato, e entender quais são as alavancas que precisam ser puxadas ou adicionadas pra você sair desse platô. Isso aí. O kick-off é uma mesa. Então, você tá na mesa com a gente. Sinta-se assim. A gente vai ficar bem livre pra conversar aqui. Fechou? Isso aí. Dentro desse primeiro tema que a gente trouxe de planejamento estratégico, a gente vai passar por alguns pontos que a gente organiza aqui quando a gente vai começar uma mentoria ou a gente pega uma agência que tá se reorganizando ou tá começando do zero também em ordem de prioridade, né? Desse planejamento. Então, a gente vai falar sobre cliente dos sonhos, a gente vai ajustar o modelo de negócio, estruturação também nesse modelo. E o principal da nossa metodologia que é estruturar a sua escada de valor. Lembrando que a gente não tá trazendo aqui pra você algo do mercado ou algo que você viu em qualquer lugar. Você vai ter acesso aqui à nossa metodologia, ao método da AGV que a gente ensina nos nossos alunos e que possibilita você sair de 10, superar 15, 20, 30, 50 mil, escalar todos os meses, crescer com lucro, segurança, previsibilidade, escala, crescer teu negócio, sair da operação. Então, todos esses pilares que a gente vai trazer no kick-off aqui pra você é como se você fosse o nosso mentorado de fato. E olha só, se você ainda não é, é só questão de tempo. Você vai entender que aqui tem uma metodologia que faz você crescer e escalar de fato, tá? Uma metodologia, acho que é legal falar também, que é uma metodologia já validada. Validada, é um modelo de negócio estruturado, né? Não é só metodologia, não é só fundamento, é modelo. A gente estruturou o negócio, construiu, cada detalhe, cada pilar, cada alavanca tá dentro de um processo, de um protocolo. Então, como você tem acesso a isso, é por isso que o negócio dos nossos alunos explode muito rápido. Os mentorados entram e em menos de um mês já tem resultado. Porque é processo, cara. É uma coisa que você consegue copiar, colar, implementar e o resultado vem. Então, a gente vai começar a passar esses fundamentos pra vocês. A ideia não é se alongar muito, é um kick-off. O kick-off, ele não pode ter mais de meia hora, no máximo, estourando 40 minutos. Então, a gente tem que cumprir com esse objetivo aqui. E, ó, ritual. Toda segunda-feira aqui junto, então, 5 da manhã, curte o canal, se inscreve, verifica o sininho pra você receber. Se cadastra no link da descrição, porque vai ter uma comunidade do WhatsApp pra você poder acompanhar também. E muito importante, cara, compartilha o vídeo. Compartilha o vídeo pra ajudar a gente a chegar mais longe com esse kick-off e continuar empolgado pra trazer ele pra você toda semana. Se você não compartilhar, eu paro. A gente não comecei, eu já paro. Tá? Vamos lá? Bora. Bora. Tem uma coisa legal que você falou antes também, que é uma dúvida de muita gente que conversa com a gente, é sobre tecnologia, né? Então, será que eu vou usar só questão de planejamento e estruturar isso dentro de alguma tecnologia? Seja um Nojo, um ClickUp, um Monday. E a visão que você traz, eu acho que também é o ouro da mentoria, é, cara, se você entende protocolos e processos, a tecnologia é a sua escolha. Por isso que a gente não defende nenhuma bandeira de alguma tecnologia. E eu não defendo quanto eu sou contra você adotar uma tecnologia pra estruturar um negócio. O negócio não tem vários setores? Então, como é que eu pego tudo e jogo num balaio só? Que a galera defende aí. Eu defendo que, cara, o teu comercial tem que estar num pipe drive. Esse pipe drive, ele não é a ferramenta que doutrina o teu comercial. É o teu comercial que doutrina essa ferramenta. Então, o teu processo está empregado num pipe drive e está lá no pipe drive o comercial. Mas o operacional não pode estar lá. Porque senão você já misturou as duas coisas. Ah, mas o pipe tem gestão de projeto também. Eu sei. Mas é muito melhor o teu operacional estar numa outra ferramenta, como no ClickUp, por exemplo. Ah, eu tenho... Então, quando a gente separa, quando a gente começa a entender setorização e começa a separar essas responsabilidades, eu construo um negócio que cresce. E aí é aquilo que você falou. Primeiro, é um processo. A gente não começa com a tecnologia nunca. Ah, vou baixar um template da internet com tudo montado. Cara, você só vai desorganizar a tua vida, porque aquilo lá vai vir de um jeito que vai trazer o caos para você cada vez maior. Então, eu começo entendendo qual é a minha execução, qual é o objetivo, qual é o motivo, qual é o caminho dessa tarefa. E eu construo o meu processo. Eu defino a minha checklist. Aí eu vou pensar na tecnologia. Porque quando eu tenho a checklist, eu vou entender qual é a melhor tecnologia que vai empregar aquilo. depois que eu fiz a tecnologia, aí eu vou para o protocolo. A galera pula isso. Não. Ah, estou com a tecnologia pronta, bota a pessoa. Aí a pessoa vem, eu tenho que ensinar ela a executar o processo. Às vezes nem entende da tecnologia também, só porque eu ouviu falando e coloca lá. Que é o cara, que é o mais pesado. Tipo, a galera bota, por exemplo, o ClickUp ou o Notion. Aí o cara tem que aprender ClickUp ou o Notion, antes de aprender o processo. E aí para aprender o processo, executar. E aí como que funciona ali aquilo dentro do software. Então o processo já está tão impregnado no software que já não é mais um processo de como desenvolver tal coisa. É um processo de como desenvolver tal coisa executando através de tal ferramenta. Não pode acontecer isso. E eu não tenho que ter uma curva de entrada de execução alta. Por exemplo, vou fazer meu CS. Ou eu entrego o processo pronto só para a pessoa executar e eu tenho um protocolo para ensinar ela. Ou além de fazer o processo, o protocolo, construir a ferramenta, eu ainda tenho que colocar meu tempo para treinar a pessoa o tempo inteiro. Na tecnologia. Na tecnologia, no processo e tudo mais. Então o que eu fiz? Eu criei um problema muito maior para mim. Quando a galera fala, pô, vamos começar a delegar o nosso operacional. Por que ninguém consegue delegar o operacional? Porque não delegou vendas ainda. Porque não delegou a parte correta da agência ainda para que eu tenha tempo para poder construir um bom operacional. Entendeu? Então, pá, beleza. Vou delegar, vou vender página. Primeiro eu tenho que processo, tecnologia, protocolo. Porque senão, além de eu ter que fazer as páginas, continuar fazendo as páginas, eu ainda vou ter que apagar o incêndio da pessoa que eu contratei e ensinar ela. Eu tripliquei o meu trabalho para fazer a mesma atividade. É isso. Por que eu quis só tocar nesse assunto antes de a gente começar de fato? Para quem está assistindo, entender que não adianta você baixar o framework e querer olhar ele como uma planilha olhando a visão de tecnologia. Você tem que entender esse episódio indo na questão de processo e protocolo. Se você quiser traduzir isso aqui no ClickUp, se você quiser traduzir isso aqui no Notion, num bloco de notas, não tem problema. Não pula essas etapas, foca primeiro em você entender o conceito e a parte teórica realmente disso e aí depois você coloca a tecnologia que você, às vezes, já até usa. É, sobre princípios. A gente tem muita coisa que ainda vai ficar e vai permanecendo. O Google Sheets, que é o que eu vou compartilhar com vocês, que é uma ferramenta gratuita. Ou você vai ter um workspace e tal. Mas é uma ferramenta do Google que qualquer um consegue usar. O teu cliente sabe operar. A secretária do teu cliente sabe operar. Então você tem uma versatilidade muito grande dentro dessa ferramenta. O que é diferente de eu já te trazer um ClickUp aqui e ter que te dar um curso de ClickUp antes de você usar. Ah, mas Robson, eu sei usar. O teu secretário sabe. O closer que tu vai contratar sabe. O SDR que tu vai contratar sabe. O CS que tu vai contratar sabe. Então cuidado quando você aumenta muito a complexidade em empregar novos processos, tecnologias do teu negócio. Isso aí, bora. Bom, você vai ver que quando você fizer o download do framework, você vai ter vários tópicos que a gente não vai abordar nesse ClickUp. Como eu falei, o ClickUp tem que ser uma ação rápida. A gente vai te passar atividades para você executar durante essa semana. No próximo ClickUp a gente continua. Então a gente vai falar aqui de quatro tópicos hoje. O primeiro deles é cliente dos sonhos. Cliente dos sonhos. Dorzinha, né? Dorzinha. Principalmente quando a pessoa fica perdida, querendo buscar, na minha opinião, o cliente que dá mais dinheiro e não olhando o contexto de vida que ela se encontra. Ou ainda, pô, eu vou fechar para um cliente dos sonhos e eu vou fechar minhas oportunidades de mercado. Que é o cara, pô, agora chegou esse cliente diferente é que eu estou perdendo uma oportunidade. Porque a gente tem muita visão de indicação. A gente tem muita visão do cliente bater na nossa porta. E é um fluxo natural. A gente cresce assim. O negócio começou eu sendo aquele técnico que eu me desenvolvi para criar um negócio, mas eu não aprendi a criar um negócio antes. Com medo de perder o cliente. E aí, com medo de perder o cliente. É por isso que a gente desenvolveu várias coisas diferentes. E aí começa uma coisa a vir em cima da outra, João. Por quê? Porque primeiro veio por dependência. O cliente veio por uma indicação. O cliente veio porque o amigo do meu primo indicou. O cliente veio porque o meu cliente indicou. E aí eu estou pegando esse cliente, mas estão vindo bons clientes. Porque o cliente de indicação, geralmente, é um cliente mais com nível de consciência. Já entende o pouco. Ele já vem com uma pré-seleção, digamos assim. Num processo de venda, ele já vem com a qualificação e com a autoridade no talo. No talo. Então, tipo, o cara chegou bem. Só que aí, quando essa qualificação diminui a régua, quando a régua da qualificação vem, você começa a pegar o cliente que quer pagar menos. Você começa a pegar o cliente que é tóxico. Você pega aquele cara que quer muitas demandas e precisa que você entregue o mundo para ele por menos de R$2.000 por mês. E você é obrigado a pegar, porque tem que garantir o volume para pagar boleto. Então, quanto mais tempo você tiver dentro de uma operação que depende de sorte e indicação, mais você vai estar criando um negócio, um frankstein, que quando você vê que você está dentro da operação e não consegue mais sair, porque cada cliente tem uma demanda diferente. Cada cliente está demandando várias coisas que não estavam no plano quando você fechou com ele. Você não imaginava que ia dar tanto trabalho, mas acabou acontecendo. Por quê? Porque não teve um planejamento estratégico, que é o que a gente está resolvendo aqui hoje. De clientes dos sonhos. E aí, qual que é a parada do cliente dos sonhos e é o exemplo que eu gosto de dar sempre? Cara, imagina que você é dono da Volkswagen, você vai montar uma fábrica, uma montadora da Tiguan no Brasil. Aí você vai lá, montou a fábrica, o pavilhão, tudo certo. Imagina que você está estruturando a tua agência aqui. É uma analogia, óbvio, você sabe disso. Aí estou montando o pavilhão, montei a linha de produção, as máquinas todas ajustadas para montar a Tigua, as peças todas ali para a máquina ir lá pegar a porta da Tigua, a carenagem da Tigua, a base da Tigua, as rodas da Tigua, tudo montado e começou a produzir. E aí começou a produzir, está saindo 20, 30, 40, 50, 100 Tiguas por dia. Aí o João, meu chefe, chega lá e fala, Robson, vamos montar uma Amarok aí? E aí? Aí ferrou, porque eu tenho que desmontar todas as peças, tenho que trocar todos os estoques que estão ali, reajustar todas as máquinas para montar a Amarok. É isso que acontece quando eu pego um nicho diferente. Eu peguei lá uma clínica de estética avançada, e aí eu entendi qual é o tipo de página da clínica, qual é o tipo de Instagram que ela vai usar, qual é o tipo de arte, comunicação, visual, cores, campanhas, quem é o cliente ideal, que é o público-alvo desse cliente, como é que eu tenho que me comunicar, vender, fazer... Está tudo montadinho, velho. Aí chegou por indicação, um delivery. Eu uso muito esse exemplo que você traz, que é grande objeção na hora de venda, de pessoas que falam, mas eu não acredito em nichar, não quero nichar. E aí eu uso esse exemplo só na visão da fábrica para fora, de você ir em uma concessionária para comprar um carro. Você não chega lá e fala, eu quero um carro que seja verde, que tenha uma roda tal, que tenha um motor diferente. Não, esse produto já existe para você comprar. Existe o quê? Perfil de cliente para cada tipo de produto, como existe o da Tiguan, existe o da Amarok, existe o do Up. E aí você consegue também criar um fluxo de vendas muito mais organizado através do seu cliente do sonho. Não, totalmente. E para eu vender um Gol, é muito mais fácil de eu vender um projeto de um carro para o cara. Pô, como é que você quer o seu carro? Vamos botar tal porta, vamos botar tal roda. É o que eu falo do cara, ele dá para fazer briefing. Enfim, cara, é muito louco entender que ainda tem gente hoje que senta na frente do cliente para fazer um briefing para saber como que ele vai montar o projeto do cliente. Se você não sabe como que o cliente precisa receber o projeto, qual é o problema do cliente e qual é a ferramenta que resolve a solução, você nem começou o teu negócio ainda. Tua agência nem existe. Nem existe, isso é pesado. E aí, se eu não existo, como é que eu estou operando no mercado? Estou cobrando mil, mil e quinhentos. Por isso você olha, às vezes eu falo, cara, no mínimo três mil reais por mês, o cara olha, como? É porque ele não entendeu que existe um negócio aqui, existe uma empresa, existe um produto, características, problemas e soluções. Não é sobre o serviço. A última coisa que você tem que falar no teu perfil é que você é gestor de tráfego, ou que você é social mídia, ou que você é desenvolvedor, ou que você é designer. Cara, pouco importa. Se você não estiver procurando emprego, isso pouco importa. Se você estiver procurando clientes, você tem que falar, geramos resultados para cliente, de tal forma, em tal tempo, sem que o cliente tenha que. Pronto, peguei um framework. Dá para a gente até trazer uma analogia e deixar isso claro, de que até o momento em que você não definiu um cliente ideal, um cliente do sonho, você não definiu realmente o teu modelo de negócio como produto, você é um sobrevivente no mercado de agências. Você é um empregado. Enquanto isso, você não conseguiu ter clareza do seu cliente, do seu produto, do seu modelo de negócios, mas você está ganhando dinheiro, você está conseguindo se manter, você está sobrevivendo. Mas ninguém quer ficar com esse sentimento de sobrevivendo numa selva a vida inteira. Não, e eventualmente, independentemente do teu feed, quando você está cobrando por mês, desse cara, desse cliente, se você está nesse mercado, a margem de lucro é muito baixa. Eu tenho certeza, se você não tem um cliente ideal hoje, é difícil fechar cliente de 3 mil por mês. O teu processo de entrega demora mais de duas, três semanas. Você tem um cliente ideal? O onboarding, que é aquele processo quando o cliente chega na carteira, ele costuma ser de dois dias, três dias no máximo. Então, é um cliente que chega para mim numa quarta-feira e numa segunda-feira ele está recebendo lead já da minha campanha. Então, o cliente dos sonhos, primeiro, ele baixa a tua complexidade de entrega, que é o exemplo que a gente deu da fábrica. Ele aumenta muito o valor agregado para o cliente, porque o cliente chega para mim e ele entende o produto, que é o exemplo que você deu da fábrica para fora. O cara chega e sabe que tem o Gol para o cara que quer um carro mais... Pô, estou começando a vida agora. A complexidade da venda. Da venda. Eu entendo o que é o produto Gol. Eu, como cliente, como cliente final, eu entendo o que é o produto... Porque aquilo foi desenvolvido, pensado, planejado, estruturado, caracterizado para mim. Então, eu sei o que é um Gol. Agora, pô, beleza, o Gol é para o cara que quer para o trabalho, quer botar na empresa, ou está começando a vida agora, vai comprar o primeiro carrinho ali. Não está tão barato, né? Está bem doído o primeiro carrinho. Mas é o primeiro carrinho da fábrica. O Up e o Gol. Bom, mas beleza, eu quero uma família massa, eu gosto de esportivo e tal. Tiguan? Não, eu quero ir para fora. Amarok. Então, tem produtos diferentes em faixas de preços diferentes, caracterizados para clientes diferentes e essas características permitem a venda. E cada produto tem uma comunicação diferente também. Com certeza. Para um público diferente. Então, quando a gente está olhando para produto e serviço, para nicho de mercado, a gente tem que olhar para essa característica. É muito importante saber sobre essa característica. Então, como é que eu faço para definir o meu cliente dos sonhos? Ah, outra coisa importante também. Precificação e posicionamento de mercado e escala de time. Se eu não tenho um cliente dos sonhos, o meu preço não é tão alto, eu não tenho posicionamento de mercado, ou seja, eu não consigo atrair clientes em um fluxo comercial, eu tenho que ficar fazendo ligação fria. Não é visto como autoridade. Aí eu chego naquela parada assim, eu não tenho cliente, eu vou ter que fazer um script padrão, mandar para 100 clientes, para 10 me responder, 2 me mandar merda, e 1, quem sabe, fechar comigo. Ou eu vou ficar fazendo ligação fria, tentando superar. Vamos fazer uma técnica de ligação fria para passar pela secretária. Muito mais fácil eu ter um perfil aquário onde os peixinhos ficam entrando e eu fico pescando ali dentro? Se eu tenho um cliente dos sonhos, eu produzo conteúdo para esse cliente dos sonhos, eu produzo análise de mercado para esse cliente dos sonhos, eu crio um perfil para isso, que é o perfil aquário, eu crio ali os pescadores, as iscas de baleia, e eu não vou te explicar isso hoje, só se você vir nos próximos kick-offs, e aí você montou esse perfil, o que vai acontecer? Vai começar a chegar novos clientes todo dia para você. Clientes que você vai escolher para fazer uma call, para fazer uma ligação, para fazer um fechamento e tal, e a partir disso o negócio começa a rodar. E aí você vai ter um comercial, se não tiver um cliente dos sonhos, como é que você faz 5 calls de venda com um closer que não tem conhecimento e habilidade técnica para fechar com esse closer? O cara fica falando de coisas operacionais, ele não vai realmente gerar um valor numa reunião, ele vai falar a ferramenta, ele vai falar números, às vezes, aleatórios de mercado geral. Pior que isso, ele vai estar tendo uma estética avançada, ele vai falar, e não se preocupa com o delivery, a gente tem uma aplicação para isso. Ele vai ficar biruta? Ele vai tirar o... Vai quebrar a objeção de um cliente de outro. Às vezes você fazendo 5, 6 reuniões do mesmo nicho, numa pegada, cara, da quinta-feira, você já entra num flow ali que você mesmo tem que se policiar antes da call. Imagina de nichos diferentes. Diferente. E qual que é o ideal? Por que o closer é muito importante nesse processo? Porque no momento que você tiver um comercial, a gente quer ter um closer, esse closer não tem habilidade técnica, ele é um vendedor. Porque se você for contratar um cara que tem habilidade de entrega técnica para atender um cliente e ainda ser closer, você vai ter que pagar 20 mil para esse cara por mês. Tu parou para pensar que a gente, dentro de um tema de cliente dos sonhos, a gente passou por todas as áreas da empresa? É. Porque o cliente dos sonhos é o centro da parada, é o coração do negócio. E aí, eu quero ser generalista. Beleza, você não vai ter um negócio. Vai ser um sobrevivente. Vai ser um sobrevivente. E aí, o cliente dos sonhos, quando eu tenho ele, eu consigo treinar o closer. Eu boto esse cara aí, duas, três semanas, fechando o call com o mesmo nicho. Cara, em um mês ele está performando, ele paga o próprio salário, ele bate as metas, ele me permite entender. Eu faço checkpoint com o meu cliente e é sempre o mesmo nicho. A dor que um cliente me traz, todos têm, cara. Então, eu melhoro o meu produto, eu melhoro o meu processo, eu acelero a minha agência. Então, a parada é, se você não tem um cliente dos sonhos ainda, essa é a missão da tua semana. A gente nem vai passar para os próximos tópicos, acho que é importante a gente ficar nesse, João. O kick-off dessa semana vai se definir em você precisa definir o teu cliente dos sonhos. Você precisa fazer isso urgentemente. Compre essa briga com a gente e não precisa ser uma coisa para sempre, cara. Define um cliente dos sonhos e acompanha com a gente o kick-off. Desenvolve essa jornada, aposta nisso, que eu tenho certeza que você vai ter resultado. Depois, se você não gostar, não estou dizendo para você desfazer o que você fez hoje. Crie um braço, pensa que você vai desenvolver o braço da tua agência para esse cliente dos sonhos e vai fazer esse teste. Ah, não, não vou fazer. Está dando certo o que você está fazendo hoje? Você já fatura hoje mais de 100 mil reais por mês, tem pelo menos 50% de margem de lucro, saiu da operação, está crescendo todos os meses, está construindo o negócio, está dormindo bem, está deixando a mochila em casa quando viaja. Se não for esse o teu caso, acredita na gente que a gente vai te ajudar. Deixa eu te passar aqui quais são as atividades do cliente dos sonhos. Então, a primeira coisa que tem que ter é segmento. Eu paro para pensar no segmento. Não nicho, né? Não nicho. O segmento. Por que o segmento é importante? Porque ele define o big tree do mercado. Se a gente estiver em saúde, beleza, fitness, finanças, coisas que me permitem fazer entregáveis, tanto de atração quanto de intenção, que é o famoso tráfego no Facebook, onde eu chamo a atenção do cliente. Veja aqui esse cupom de desconto. E o tráfego de intenção, que é o cara pesquisando e querendo comprar. Exemplo rápido. Nutricionista. Atenção e intenção. Eu posso fazer um conteúdo educacional sobre emagrecimento, sobre perca de peso, sobre reeducação alimentar. E eu posso ter um tráfego no Google do cara pesquisando por emagrecer e me encontrar lá. A gente está falando de tráfego porque é um exemplo clássico. É o exemplo da ponta da linha, a ponta da lança. Mas o tráfego é só a ponta da lança. Lembra que tem toda a lança antes. Posicionamento digital, estratégia entregável, estratégia comercial. E o produto. E o produto, que é o mais importante. Aí, beleza. E qual que é um cliente que não é o ideal nesse caso? Pô, um gastro. Não adianta fazer um anúncio falando opere aqui o seu estômago para você melhorar o seu fluxo. Se o cara não tiver fluxo, refluxo, né? Então, é isso. A saúde, o segmento vai ser importante para isso. Então, vamos lá. Saúde e beleza como segmento. Vamos deixar esse exemplo aqui. Nicho, João? Tá, nicho. O nicho que a gente traz dentro dessa parte de saúde e beleza que conecta os dois. Por exemplo, o estético avançado. Estético avançado é ótimo, porque além de ele ser um nicho que ele tem atração e intenção, ele é um nicho que ele tem muito FII. Ele te paga muito bem. É um serviço high ticket. Não é produto, porque produto tem baixa margem de lucro. Você tem que vender muito para dar o turnover, né? Para você se pagar na operação do cara, você tem que vender muito. Estético avançado, não. Não, vendeu um, pagou a agência. E só se você tiver uma visão de LTV também dentro desse nicho, você já se paga? Já se paga dentro desse estético avançado. Porque, vamos lá, Botox, quatro vezes por ano são 6 mil por vez. Bota um preço médio aí. A gente está falando de 24 mil por ano num cliente que eu garanti que ele voltou quatro vezes. Eu posso aplicar uma tática de LTV, uma automação de retenção para o meu cliente para garantir essas quatro consultas. Se ele voltar duas vezes, eu perdi metade do faturamento. Então, quando eu mostro para o cliente que implementar uma estratégia de automação para trazer o paciente vai gerar o dobro do faturamento por paciente, que eu dobro o caixa dele com isso, esse cara casa comigo. E se você já tem isso claro dentro do seu segmento, nicho e do seu cliente dos sonhos, você não precisa criar tudo isso do zero. Você simplesmente duplica, ajusta a realidade que a pessoa está e a comunicação dela. Vira processo, vira protocolo e tal. Então, estética avançada é ótimo, tem o FII lá em cima, tem bom investimento. Aí, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um perfil para definir o porte desse cliente. Porque não pode ser um cliente que eu não consigo chegar nele. Ah, vou pegar uma clínica de estética avançada nível global, nível Brasil, uma franquia. Cara, você não vai fechar porque já tem setor de marketing. Então, o que eu definiria aqui? Consultório próprio. Então, é o nome da médica, o nome da especialista, geralmente, clínica de estética Maria Eduarda. Ela tem um perfil blogueirinho, então ela está lá no Instagram, ela se veste bem, ela se cuida bem, ela é o produto. Ela consegue gerar essa conexão com a audiência dela, então as pessoas querem saber a roupa que ela usa, querem saber o que ela come. Stories. Ela já vira até uma influenciadora da região dela, isso é muito importante. Você também não precisa anunciar ou criar estratégias para o Brasil todo para ela. Ela já vai virar uma influenciadora do próprio bairro, da própria cidade. E o próprio estratégico que você monta com ela, ela se vende, você só impulsiona o que já está ali, já existe. E uma secretária, pelo menos, eu colocaria isso no meu perfil, porque se eu começo a gerar muito lead e essa pessoa está atendendo, um procedimento de clínica estética demora duas, três horas, às vezes, e daí bateu no WhatsApp, ela perde o lead, vai dizer que está desqualificado, então tem que ter uma secretária. Então, segmento, nicho, perfil e porte. Depois a gente vai com o quê? Produtos e serviços. Entender quais são os três principais produtos ou serviços que o teu cliente vende para você entender e analisar mercado. Como que você analisa mercado? Pesquisa sobre produto, olha anúncios sobre produto, biblioteca de anúncios, páginas. Cara, faz um review aí na internet. Você é o cara que mais sabe navegar na internet hoje. É a gente, dono de agência, especialidade nossa é navegar na internet. Mas não é ficar rodando o Instagram para cima. Nem para baixo. Nem para baixo. É olhar, pô, beleza, harmonização facial, preenchimento labral e botulínica, que é o botox. Botox. Dentro disso também, eu acho que o importante é entender, dentro do perfil da cliente, para ele conseguir definir isso de serviços, porque qual que é a maior margem de lucro que ela tem dentro desse serviço? Como que a gente pode, às vezes ela quer vender algo que ela não tem nem clareza da margem de lucro dela como negócio, e se você é uma agência generalista, você não consegue nem passar essa informação para ela e ter uma autoridade de falar para ela, ó, acho que é melhor a gente trabalhar esse produto, porque nesse produto a gente consegue ter uma margem de lucro maior, a gente consegue maximizar o LTV dessa cliente. Se você é generalista, você vai por qualquer coisa que às vezes a pessoa está falando isso, não te posiciona como um especialista. E é o que a gente fala para o nosso aluno, cara, no mínimo, você tem que pagar o mínimo é R$2,500. O ideal é no mínimo R$3 mil por contrato, o contrato é R$36 mil no ano com 40% de multa para lá, porque senão você não se paga. E como é que a gente sabe disso? Porque a gente está especializado em acelerar a agência. No momento que você for especializado em butox, às vezes vai chegar para o cliente e a cliente vai falar, vamos fazer uma promoção de 30% off. Você vai falar, não, você vai ter prejuízo se você fizer isso. Então, ter uma assessoria, ter um conhecimento estratégico de mercado é importante. Quando você começa a estudar o nicho e os produtos, você vai começar a entender isso, precificação, posicionamento de marca, tudo isso é importante para acelerar o cliente. É sobre o que você quer, é sobre o que eu sei que você precisa. É isso. Ah, Robson, mas eu não sei fazer isso. Paciência, você é uma agência, você é um negócio. Se você não sabe fazer tráfego, não aprenda tráfego, contrate ou terceirize. Não quero fazer social media, contrate, terceirize. O cara fala, pô, social media é chato, não quero fazer. Pinta comigo, pega uma calculadora e faz o seguinte, digamos que você contrate um bom social media por R$3 mil hoje para atender 10 contas. Uma parceria que você vai fazer com ele, R$3 mil até 10 contas. Acima de 10 contas, eu pago mais R$300 por conta. Aí, quando eu defino minha escada de valor, meu pacote, eu não embuto o social media. Eu falo, social media é mais R$1.200 por mês para fazer 5 contos por semana. Dá um trampo. Mas aí eu contratei uma pessoa que eu pago R$3 mil para fazer 10 contas. Ela atendendo 10 contas e eu vendendo por R$1.200 para o meu cliente, cada serviço, eu trago R$12 mil de receita por R$3 mil que eu estou gastando. Se eu jogo 20 contas, eu estou pagando R$6 mil para essa pessoa, ela pode contratar mais alguém para ajudar ela e eu estou trazendo R$24 mil de receita. Ou seja, eu construo linhas de receita para o meu negócio para ele faturar mais. Afinal, não é sobre o que você sabe fazer. É sobre o que você pode entregar a partir de uma regra ou de uma visão de empresa. E eu acredito que tem muita gente que está assistindo a gente agora que é exatamente esse perfil que você está falando do social media e quer entender como fazer essa transição para realmente ser uma agência. Puts, cara. Se eu sou social media, eu vou montar uma agência. Puxa para performance, define um cliente ideal, traz página e tráfego, você já tem uma agência de performance. Entendeu? E aí sai do social media, você não pode ficar na social media. O social media é um período transitório. Aí você sai, vira gestor e contrata o social media e continua crescendo. Então, o produto e serviço aqui... Só um ponto que eu fiquei pensando é que isso que você falou do social media não se aplica, por exemplo, se o cara é generalista também. Porque os caras tinham que fazer 10 contas diferentes. Não, você ferrou. Como é que eu vou contratar? Eu vou contratar uma pessoa para pagar R$3 mil para ela fazer para 10 clientes diferentes. O processo de entrega dessa pessoa não funciona de um para o outro. Então, não ferrou. Eu não consigo pegar esse parceiro. Por que eu consigo pagar R$3 mil para o cara atender 10 contas? Porque é o mesmo tipo de cliente. Então, digamos que um cliente entrou no mês 1 e essa pessoa ficou 12 meses fazendo conteúdo e protocolando os conteúdos. O próximo cliente que entra já tem 12 meses de conteúdo feito porque é o mesmo nicho. Ela só tem que trocar cópia, visual, especialista e os links, por favor, troca os links. Não dá para deixar o link errado. Lembrei do Leandro Aguiar agora. Pô, troca o link. Era para trocar o link. Canais de venda é importante você entender para poder fazer a segmentação das ações de venda. Então, Instagram como canal principal, site, WhatsApp. Quando eu olho para isso, cara, traz um como. Implementa uma ferramenta que é o como, como um canal omnichannel de atendimento, integra tudo e fala para o cliente, a partir de agora você só precisa atender aqui. Todos os contatos, todos os utilizam com a sua ferramenta, monitorar, entender qualidade de atendimento e tal. Conseguir criar esse processo e entender para a própria secretária dela. É. Dentro do nosso perfil de cliente dos sonhos aqui a gente já sabe que ela tem uma secretária. E como que ela está atendendo os clientes que chegam? Porque às vezes a bomba estoura. Porque ela está atendendo mal e está falando que é desqualificada. Exatamente. Aí dá gap. E aí tem o rise value. Porque first value, o cliente entrou, first value, gerar leads, gerar novas oportunidades de venda, novos pacientes, first value, atração, 3 mil reais por mês. Aí o cliente nunca teve tanto volume de lead. Aí a sensação é estou fechando muito menos, não estou aproveitando isso. Ah, o lead é ruim, veio a bomba para a tua mão. Aí tu fala, calma, vou fazer uma análise dos teus leads aqui no Como, porque você implementou isso lá no começo. Vou entender o que está acontecendo e vou te trazer um relatório. Se for interessante para você, a gente implementa uma estratégia para aumentar as tuas vendas e te dou essa estratégia 15 dias de graça. Se você gostar e der resultado, a gente sobe o teu contrato para 5 mil reais e a gente faz todo o acompanhamento comercial para você. Faz sentido? Rise value. First value, rise value. Você vai subindo os clientes na carteira, que é o processo de escala. Clientes que estão fechando, novos clientes que estão fechando em plano anual ou clientes que estão na tua carteira e subiram para novos planos. Escada de valor é isso, a gente vai falar isso nos próximos kick-offs. Olha lá, canais de venda então, Instagram, site, WhatsApp. Depois, público-alvo, entender quem é o público que o teu cliente é essencial para que você possa direcionar a comunicação. Nesse caso, a gente tem o quê? 90% do público são mulheres de renda média alta com 25 anos ou mais. Público de butox, público de... É esse, tá? Não que os homens não fazem, hoje em dia a galera está puxando uns queixos quadrados aqui toda hora, né? Aparecem uns quem por aí que eu vou te contar uma coisa. Eu até acho que o Cauê tem um pouco dessa harmonização facial e não contra o planais. Datas sazonais, é importante você mapear pelo menos as 5, 6 principais datas sazonais para vender campanha sazonal. Então, quando você tem planos bem definidos, você não entrega para ela todo o pacote, né? Ah, Alisson, mas eu não vou fazer tráfego por dia das mães para esse cliente? Tráfego vai, direcionamento de criativo vai, mas fazer uma ação de marketing naquela data você pode cobrar por fora. Uma campanha realmente. Uma campanha de dias das mães, você vai montar uma comunidade do WhatsApp onde você vai jogar todos os clientes, vai fazer uma oferta especial para quem estiver naquela comunidade do WhatsApp, vai gerar um boom de venda para o teu cliente, página específica, cópia específica, direcionamento específico nos canais dela, Instagram e tal, então isso você cobra por fora. Tudo que sai do escopo ou do projeto original e que você como agência já não tem mapeado dentro da sua empresa. Dos processos, é. O que está fora disso que não está sendo entregado de contrato. Eventualmente, se esse cliente paga sete pau, dez pau por mês, você entrega isso de graça. Não, dá para entregar. O cara que paga dez mil por mês, você fala, por dez mil por mês eu faço todas as campanhas sazonais. Mas se é um cliente tradicional de três, cinco mil, você vai cobrar esses pantes. Aí eu botei como data sazonais principais para a estética avançada. Dia das Mulheres, pô, todo mundo, dá um botox para tua namorada no Dia das Mulheres, dá uma harmonização facial, ela vai adorar. A minha, se eu fizer isso aqui, ela fica linda. Eu adoro também. Inclusive, Dia das Mulheres, Dia das Mães, Dia dos Namorados e Natal são ótimas datas para esse nicho. E por fim, canais de contato, que é por onde esse cliente vai se comunicar WhatsApp e Instagram, que é diferente de canal de venda. Canal de contato é onde o cliente se comunica, onde você tem que ter um cuidado a mais que não é só uma entrada de venda, vai ter um RTV, vai ter uma recorrência para ser trabalhador nesses canais. Para conseguir fazer uma retenção realmente dos clientes. Então, qual que é a missão, gente? A missão é vocês buscarem encontrar um segmento massa, encontrar um nicho legal. Eu diria, para encontrar três, lista três nichos que vocês acham interessante. Essa semana é para isso, tá? Que cofre dessa semana é para isso. Missão dessa semana, lista três nichos diferentes e tem uma planilha aqui para vocês preencherem essas características. Vocês vão fazer o download clicando no link na descrição. Baixou a planilha, entrem na comunidade lá do WhatsApp para receber também as notificações dos próprios kick-offs, de materiais extras que a gente vai compartilhar com vocês. A comunidade chama Bora Acelerar é uma comunidade feita para trazer os kick-offs para vocês. Vamos juntos fazer essa parada. E se no meio do processo tiver alguma dúvida, precisar de alguma opinião também, ativa no Instagram. Ativa no Instagram, chama no Instagram que a gente consegue auxiliar vocês, arroba o Robson Velete, tá? Se não curtiu ainda, curte o vídeo, ajuda a gente a espalhar a mensagem, se inscreve no canal, ativa o sininho. E a tua meta então é três clientes diferentes, fazer uma pesquisa de mercado. Dentro desses três clientes, o que você vai fazer? Você vai pesquisar em São Paulo a empresa que mais performa no nicho, qual é a melhor clínica de estética de São Paulo? Qual é a melhor clínica de estética do Rio de Janeiro? Qual é a melhor clínica de estética de... Santa Catarina. Santa Catarina. Fechou. Três estados massa, fortes pra caramba. Cara, pesquisa Instagram, Google Meu Negócio, criativos no Facebook, criativos no Instagram, olha as landing pages dele, olha, assim ó, faz uma varredura em tudo que eles têm no digital e vai anotando tudo, porque isso vai te dar consciência para você estruturar o teu produto, o teu serviço depois e se você pegar as melhores do Brasil e melhorar 10%, você já começa com uma estratégia mais avançada que todo mundo tem. Esse é o poder da modelagem, de você ter um cliente ideal e toda a estrutura que vem dali pra frente. Tá? Então essa é a tua missão, três nisso diferentes, fazer uma boa modelagem de mercado, preencher a tua planilha, kick-off da semana, espero que você execute, tenha certeza que o teu jogo vai virar se você fizer isso. Bora deixar de ser um sobrevivente. Isso. Chega a ser mochileiro, vamos largar essa mochila aí. O jogo é a gente ter mais tempo pra família e ter um negócio rodando, não ser empregado dos clientes. Você pode até ser empregado, mas tem que ser empregado da tua empresa, não dos teus clientes. E é isso, meu povo, a gente se vê na próxima segunda-feira, a partir das 5 horas da manhã, no próximo kick-off, onde a gente avança aí no nosso planejamento estratégico. Hoje falamos então sobre o cliente dos sonhos e por que você deve ter o cliente dos sonhos aí na sua agência. Valeu. Tamo junto. Tchau.